E vai, Thomas! Toque várias vezes no botão verde para dar partida em seu trem. Vai! Escolha seu trem. Por si! Cana! Nia! Escolha entre correr sozinho ou correr com um amigo. Incrível! Vai, vai, Thomas! Escolha seu trem. Thomas! James! Cana! Por si! Thomas! Escolha um desafiante. Thomas! Contra Gordon! Senhoras e senhores, preparem seus motores. Boas-vindas ao Túnel For Meal! Tudo pronto? Toque várias vezes no botão verde para dar partida em seu trem. Início perfeito! Nossa! Toque no botão de acrobacia para fazer uma acrobacia! Acrobacias impressionantes te dão um impulso rápido de velocidade! Rápido! Rápido! Toque no botão de impulso especial! Venceu! Corrida magnífica! Corrida magnífica! Parabéns! Você ganhou duas engrenagens douradas! Complete a engrenagem para melhorar seu trem! Um novo desafiante apareceu! Thomas! Contra diesel! Senhoras e senhores, preparem seus motores! Boas-vindas ao Túnel For Meal! Tudo pronto? 3, 2, 1... Vai! Vai! Início perfeito! O outro corredor está na liderança! Rápido! Toque no botão de impulso especial! Incrível! Você está na liderança! O outro corredor está na liderança! Oh, não! Tenho certeza que você está...